Muito bem, estamos nessa tarde ao vivo pra você, neste momento entrando pelo bairro Vila Guaporé, seguindo aqui a viatura do Corpo de Bombeiros que está trazendo um homem baleado, segundo informações ali próximo ao pé de galinha na estrada do Matão. Você que está chegando agora estamos ao vivo pelo canal diário, você está acompanhando a informação em primeira mão estamos juntindo o Corpo de Bombeiros, não entramos antes por conta do sinal de internet que no local do ocorrido não pegava, mas nesse momento encaminhando-se com a vítima, a informação que nós temos a priori é um homem baleado ali na região do pé de galinha os motivos, as causas que levaram a esse acontecimento ainda não foram esclarecidos porque nós chegamos muito em cima do fato, o Corpo de Bombeiros já estava de saída com o corpo mas algo realmente muito estranho aqui nesse momento atravessando o bairro pra poder chegar ao Hospital Santa Casa os homens tiveram até um problema ali com a viatura próxima ao posto do Rondon mas coisa muito rápida, a viatura voltou novamente a funcionar e eles estão extremamente apressados porque tem uma pessoa ali dentro que corre risco de morrer é tarde, mais ou menos agora, 3 horas da tarde deixa eu dar uma conferida, 2h24 2h24min aqui ao vivo de Pontes e Lacerda nós vamos nesse momento pegar aí a Maranhão essa é a Maranhão? Isso pra que a gente possa chegar ao Hospital Vale do Guaporé com a máxima urgência porque ali naquele carro do Corpo de Bombeiros está uma pessoa baleada correndo risco de morte então vamos nesse momento, você que está acompanhando, vá compartilhando nossa live você que está chegando nesse momento vá compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais volta a dizer, trata-se de uma tentativa de homicídio nas proximidades do Pé de Galinha aqui em Pontes e Lacerda e nós não entramos de lá do local não entramos antes porque infelizmente o sinal de internet naquela localidade não é bom não possibilita que nós trouxéssemos desde o começo mas nós vamos buscar aí o desfecho dessa história e saber o que aconteceu com esse homem que vai ser entregue agora aos profissionais médicos do Hospital Vale do Guaporé pelo Corpo de Bombeiros e diga-se de passagem mais um trabalho brilhante do Corpo de Bombeiros uma locomoção inteligente, rápida, eficiente chegando aqui neste momento no Hospital Santa Casa ou o Hospital Vale do Guaporé como queira ele com certeza vai ser encaminhado para o setor de emergência você está acompanhando todos os detalhes em tempo real aqui no nosso canal com as imagens do Nailton Alves a gente já pode ver ali mais colegas da imprensa esperando nesse momento realmente uma situação que preocupa porque o homem está baleado, segundo informações vamos lá então nossa equipe acompanhando aqui acaba de chegar vai encostar no setor de emergência você que chega agora no canal diário é uma tentativa de homicídio ocorrida agora há pouco ali próximo ao pé de galinha aqui em Pontes e Lacerda situação realmente dramática não temos ainda a identificação da vítima não temos ainda a motivação desse crime, dessa tentativa mas a verdade é que lá está ele vai ser nesse momento sim é encaminhado para o setor de emergência aqui do Hospital Vargas todos por aqui situação realmente delicada tem as imagens do Nailton você confere no tempo real no canal diário vamos lá então olha só muito sangue o tiro parece que foi na perna a gente consegue ver a imagem agora ele acabou sendo baleado na perna e encaminhado já ali para dentro do setor de emergência do Guaporé onde nós estamos nesse momento mais informações o nome da vítima circunstâncias e causas desse ocorrido nós vamos apurar também aqui na nossa página no Facebook ou em tempo real lá no canal diário ponto com ponto BR obrigado a Matec Norte mais uma vez pelo carinho pelo apoio drogaria econômica a drogaria com até 95% de desconto obrigado você ficar no tipão lá na atual modas o amigo Daniel tem para você deixa eu só trocar uma ideia aqui esperar o pessoal do corpo de bombeiros para a gente tentar saber se eles sabem alguma coisa a respeito Ross por favor só uma palavrinha com a gente o que ocorreu aí nessa tentativa como vocês encontraram o rapaz lá bem a gente foi atender a solicitação da polícia dos agentes policiais que estavam no local onde informaram que havia um cidadão que havia sido alvejado por almas de fogo o próprio cidadão informou que havia sido atingido a gente viu ali um ferimento possivelmente de apenas um projétil na perna? sim na perna direita dele no princípio não andava na perna no entanto a gente caminhou aqui e está sendo avaliado pelos médicos muito obrigado Ross bom trabalho parabéns mais uma vez aos homens do corpo de bombeiros continuo aqui agradecendo a todos vocês que acreditam no nosso trabalho obrigado a Multigril espetos o melhor espeto da cidade de Pontes de Lacerda é lá no Multigril super soft informática essa internet de qualidade esses equipamentos de primeira mão que o canal diário tem é por conta da super é encerrando por aqui e daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais detalhes tá lá no nosso site ou aqui na nossa página com as imagens do Nailton Alves eu sou Mauro